Olha, dois bandidos foram presos depois de realizar vários arrastões em ônibus coletivos que trafegavam pela zona sudeste da capital. Eles já possuem várias passagens pela polícia e também são especialistas em sequestros relâmpagos. Quem é que conta a história, Alistênio? Oi, Ana Paula, Ana Paula Barreira. Ana Paula Barreira abre a porteira da informação e nos conta os detalhes. Na tela do balanço, vai. Raimundo José Almeida Costa, conhecido como Raimundão, e Antônio Orlando de Souza foram presos durante uma operação. Eles já são velhos conhecidos da polícia por praticar uma série de crimes na região sudeste. Sempre armados, eles têm o hábito de fazer sequestro relâmpago e arrastões nas linhas de ônibus da região. Infelizmente, são indivíduos criados num ambiente muito propício para isso. Esses dois meninos aí, por exemplo, que foram presos, são jovens ainda, eles são inseridos num ambiente social propício a esse tipo de coisa. Não tem como, muitas vezes, não tem como se livrar daquilo ali. Porque acha bom, acha bom roubar, acha bom se meter com aquilo ali e o tráfico de drogas ajuda. Então, é assim, há uma cultura de impunidade social, de política criminal, uma maior cultura. Esses meninos, esses homens, jovens, rapazes, observam a atuação do poder público deficitária e observam e veem e concluem. Vale a pena fazer, vale a pena roubar, vale a pena matar, vale a pena traficar. Então, eu roubo para traficar e trafico para roubar. Em menos de dois meses, já é a segunda prisão de Raimundo. Ele é considerado um dos maiores assaltantes da região sudeste. Eles sequestravam ônibus, eles determinavam ao motorista para onde que iriam, com onde que o ônibus ia parar. Enquanto isso, faziam uma arrastão, levavam o que tinha que levar e produziam o terror. O Raimundo é um criminoso quanto mais perigosíssimo. Ele é muito perigoso, é um cara, ele é audacioso, perigoso, jovem, de muita força. E é um cara muito conhecido, acostumado em praticar todo tipo de crime. Já tem três inquéritos contra o Raimundo. Contra o outro, já tem dois, mas a gente tem notícias de outras pessoas, de outras vítimas que sofreram na mão desse mesmo sujeito. A gente pede que o judiciário, graças a Deus, nós temos bom juiz ainda, que entende a dor que a sociedade está passando. Vamos ver o que é que acontece. Mas se sair e fizer de novo, a gente vai aprender de novo.